Jovem de 19 anos presa, suspeita de traficar drogas, só que ao chegar na delegacia, ela disse para o nosso repórter que estava tudo bem com ela e até brincou com a situação. Essa é a jovem chegando delegacia, me abre o Iverson. Olha o que a guarda municipal aprendeu com ela. 35 buchinhas aqui de cocaína e mais 9 papelotes também de cocaína. Toda essa droga estava aqui na bolsa. E aí também dinheiro trocado, proveniente já do tráfico de drogas. Ela foi presa e trazida aqui para a delegacia. Ô moça, tá brava? Tudo bem? Tudo ótimo, se melhorar estraga, parceiro. Não parece que tá tudo bem. O que aconteceu? A casa caiu? E aqui na central do Flagrantes, nós descobrimos que ela já tem passagens pelo sistema prisional. e sabe por que estava praticando, fazendo sexo na frente de uma criança. E desta vez, volta agora por tráfico de drogas. Ô moça, tá brava? Tudo bem? Tudo ótimo, se melhorar estraga, parceiro. Tudo ótimo, se melhorar estraga, parceiro. Tchau. Tchau.